Associação Halibur Deficiência Matan Timor-Leste, Seirari Centro, Ida e Município Manufari. Ligo-se conferência em prensa, presidente e comissão organizadora a HADMTL, Car Ceres Nunes afirma, Associação Halibur Deficiência Matan Timor-Leste, Seiloquetan Centro, Ida e Município Manufari, Rodi Halibur, Ema Rodeficiência Matan e Município Manufari, inclui Covalima no Ainaro. Car Ceres Nunes informa, o objetivo é que o Centro Ida e Município Manufari Rodi implementa o Programa Educação no Capacita Maluc Deficiência Sira, atua acesso à educação no Beli Aprende Conaba Letra Braile, inclui Lei no Hacere. O objetivo é que a HADMTL, a HADMTL, a HADMTL, a HALIBUR Fundos, de HADMTL, a HADMTL, a HADM тех, que a HADMTL, a HADM trad Então, a atividade que é importante é a formação síria, a formação letra brail, não só a atividade síria na formação em língua inglesa, portuguesa e não a atividade ex-siracilio. Então, a atividade que é importante é a formação síria, a formação letra brail, Gabriel de Sousa Profunda se busca apoio ao seu governo no parceiro será onde constrói centro de formação ADMTL e o município Manufay. Então, a atividade que é importante é a formação síria, a formação síria, a formação síria, o município Manufay. A tu reta informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação. O comentário não vai tutar na mídia social SiraCelec.